Fala seus peixão, beleza? Eu sou o Edu, bem-vindos a mais, mal-vindos né, a mais um pós-jogo do Santos. Santos perdeu para o Goiás na Serrinha. Eu não sei se é pior, perder para o Goiás ou perder para o Goiás treinado pelo Jair Ventura. Que puta merda, que time de antijogo. Mas eu não vou dar desculpa porque é o Goiás ou porque é um time do Jair Ventura, porque a gente sabe muito bem como os times do Jair Ventura se portam. Fecha casinha o tempo inteiro, joga por uma bola e é isso que acontece. Isso é Jair Ventura, a gente sabe, ele passou por aqui. Perder para o Jair Ventura tem um gosto pior do que perder um jogo normal. É completamente desgostoso, mas de antemão eu tenho que culpar, na verdade, o técnico do Santos. O Fabio Ambustos escalou o Santos muito mal hoje, muito mal. Eu não entendi, simplesmente não entendi o que ele tentou fazer com o Angulo junto com o Marcos Leonardo. Tudo que ele tinha tirado do Ricardo Goulart para usar o Batistão, para poder ter essa mobilidade maior, ele tirou para botar o Angulo. Então assim, ele tirou o Ricardo Goulart, beleza, estava precisando sair mesmo do time, e meteu o Angulo no lugar dele, tirando o Batistão. Por que não botou um jogador de lado de campo, que fosse o Lucas Barbosa, ou um jogador a mais no meio de campo, mesmo sendo o Sandri para ser o terceiro homem ali no meio de campo, e deixou o Batistão centralizado ou flutuando, como funcionou nos outros jogos? Porque não fez sentido, cara. E deixava o Julio só para armar. Não fez sentido o Angulo, porque aí fica aquela coisa toda. Ah, o Angulo não serve para jogar no time e tal. O Angulo é um jogador de um, dois toques. Já falei nas outras vezes que deu certo, antes, quando deu errado, falei nas vezes que deu certo, e volto a falar quando deu errado. O Angulo é um jogador de um, dois toques. Ele ao lado do Marcos Leonardo, ele vai anular o Marcos Leonardo, e vice-versa. Um vai atrapalhar o outro, porque os dois ocupam a mesma faixa de campo. Depois, ele voltou a errar, porque ele quis apostar no que deu certo nos outros jogos. O Juan ao lado do Angulo. Só que o Juan ao lado do Angulo funcionou bem, porque o Santos estava no contra-ataque e já estava vencendo os jogos. Então, estava mais aberto. O Goiás fechou a casinha completamente. Era uma linha de quatro e outra linha de cinco, com um jogador na frente tentando correr. É isso que o Goiás fez, e o Bustos hoje não entendeu nem um pouco do que o jogo pedia. O Santos entrou em campo para enfrentar o Goiás para propor o jogo. O Goiás fez isso. O Goiás abdicou da bola. O Santos tinha a posse de bola, podia construir mais. Podia ter um meio campo mais reforçado e deixar o Batistão mais livre para jogar com o Marcos Leonardo. Mas não. O próprio Bustos anulou o que o Santos tinha para oferecer hoje. Então, não posso simplesmente sair culpando o Angulo, o Julio, que não jogaram bem de verdade, não fizeram boas partidas. Mas as mexidas do Bustos hoje prejudicaram o time como um todo. Não precisava tirar o Zanocelo para botar o Sander. Podia ter deixado o Zanocelo, colocado o Sander e ter tirado o Julio ou ter tirado o Angulo, que não saiu. O Angulo não jogou nada hoje. Nada. Mas o jogo não foi para o Angulo. Outra vez, Lucas Braga entrou hoje de novo. Outra vez, ele fez a mesma coisa que eu reclamo toda vez. Hoje, uma jogada e é... Cara, não é querer pegar no pé, mas pelo amor de Deus. Ele pegou a bola pelo lado esquerdo. Ele driblou para trás, abrindo para a perna direita. Ficou totalmente livre para ele poder levantar a bola na área. O que ele fez? Ele voltou a bola para o pé esquerdo para cruzar errado. É impressionante como ele toma a decisão errada todo santo lance. Ele faz a jogada certa e na jogada seguinte ele faz a errada. Então, assim, Lucas, se você pensa duas jogadas, pensa só na primeira. A primeira você acerta. Faz a jogada a partir da primeira que você acerta. Porque quando você vai fazer a segunda, você faz errado. Você puxou para o meio, abriu espaço, já cruza aquele pé direito. É o seu pé bom. Por que você puxa para o pé esquerdo para ficar marcado de novo? Ele driblou o cara, deixou o cara no chão e ele voltou para o lado esquerdo com o cara para ficar na frente dele. Cara, é... É demais, velho. Não precisava ter tirado o Rodrigo Fernandes para colocar o Pirani. Podia ter entrado com o Pirani no meio de campo. Hoje, podia ter entrado com o Julio, com o Pirani, com o Batistão e com o Marcos Leonardo para ter mais mobilidade, para ter mais meio de campo, para poder ter uma armação melhor. Podia ter entrado com o Lucas Barbosa, que até agora eu não entendo porque simplesmente não entra mais. Um jogador que entrou bem quase todos os jogos e hoje ele simplesmente matou o Juan. O Juan é um jogador de contra-ataque. O Juan poderia ter entrado, se fosse para fazer esse tipo de jogo, com o que o Angulo entrou para fazer, era melhor ter entrado com o Juan junto com o Marcos Leonardo, não com o Angulo. O Angulo não é um jogador de velocidade. O Angulo é um jogador de um, dois toques na bola. O Busto sabe disso. O trabalho está na mão dele. E ele não conseguiu entender o básico disso. Os próprios jogos mostram isso para ele. Quando ele tem um jogador como Angulo, ele precisa ter o Angulo como referência, para fazer o pivô. O Angulo de pivô deu certo nas vezes que entrou. O Angulo como segundo atacante deu errado todas as vezes. Todas as vezes. Então eu não vou criticar o Angulo. Por mais que eu ache ele limitado, ele jogou totalmente fora da posição dele. O Angulo não é um jogador de carregar a bola. Todas as boas jogadas de bolas carregadas hoje saíram dos pés do Batistão. Todas. Então o Batistão ficou totalmente sobrecarregado. E ele flutuou em campo. Ele não ficou só do lado direito. Ele puxou a jogada do lado esquerdo. As boas jogadas que o Santos teve, poucas no primeiro tempo, foram através do Batistão. E o Marcos Leonardo ficou totalmente isolado, atrapalhado pelo Angulo. Então a armação do time foi uma porcaria. A armação foi muito mal feita. O pênalti do Velasquez. Foi pênalti, tá? Por mais que em alguns momentos teria juízes que não marcassem, mas foi pênalti. Eu também acho que daria o pênalti. O Goiás fez o gol de pênalti e abdicou de jogar. E depois jogou por uma bola no contra-ataque. Teve um chute ou outro ali. Principalmente aquele do Felipe Baços no segundo tempo. Mas é esse o estilo de jogo do Goiás. Hoje não era partida para o Santos perder pontos. Poderia eventualmente, num placar ruim, ter empatado. Perder não deveria estar no esquema do Santos. Eu entendo que a postura do Bustos treinando o Santos é de empatar fora e vencer em casa. Eu acho que isso, na Vila Belmiro, a força do Santos voltou a ser muito grande. E isso eu dou crédito totalmente para o técnico. Mas fora alguns jogos, tem que jogar para vencer. E hoje era um jogo que o Santos tinha obrigação de vencer. Era um time melhor. Era um time com melhores condições técnicas. E era um time que tinha mais a oferecer. O técnico podou o que o próprio time poderia fazer. Então, a grande nota ruim é do Fabian Bustos. Que hoje escalou o Santos muito mal. Hoje, eu escalaria o Santos de duas maneiras diferentes. Com duas possibilidades. A defesa igual, mas eu teria entrado com o Bauman. Não sei se o Bauman está suspenso ou não. Mas eu entraria com o Bauman no lugar do Velasquez. Não por o Velasquez ter feito o pênalti. Não isso. Eu acho que pelo jogo que o Bauman fez no meio de semana, poderia ter sido ele. Mas acredito que ele foi poupado. A mesma linha de defesa. Rodrigo Fernandes. Zanocelo. Até o Julho. Batistão. Juan. E Marcos Leonardo. Ou o mesmo time. Aí eu colocaria Lucas Barbosa. Batistão. Julho. E Marcos Leonardo. Pronto. Esse seria o time que eu entraria. Porque eu deixaria o Batistão perto do Marcos Leonardo. Que tem uma condição melhor de carregar a bola. E fazer tabelas com o Marcos Leonardo. Se o Angulo fosse entrar. Entraria depois no lugar do Marcos Leonardo. Que eu acho que não deveria ter saído. Mas era no lugar do Marcos Leonardo que ele deveria ter entrado. Se fosse entrar. Com o Juan. Auxiliando. Como nos outros jogos. Mas eles precisam jogar no contra-ataque. Do jeito que foi feito hoje. O Bustos entregou de bandeja. O resultado. Para o Goiás do Jair Ventura. E isso me deixa muito triste. Perder para o time do Jair Ventura. Me deixa muito triste. Mesmo. Mas. Quero te ouvir. Tá? Da camisa vai rolar ainda. Vou fazer na outra segunda-feira. Para dar tempo para todo mundo participar. É no vídeo. Que tem o Juan na capa. Escrito a base salva. Fechou? Beleza? É isso. Quero te ouvir. Deixe sua opinião nos comentários. O que é o negócio aqui? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. Um queijo. Até logo. E tchau.